Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, não há dúvida de que o maior problema que vivemos neste momento em Portugal, nesta altura de grande dificuldade, é o do desemprego. E a perspetiva que os portugueses têm, e as más notícias que nos vão chegando, é de que o desemprego tem tendência para continuar a crescer. É inacreditável, portanto, que num dia de interpelação, sobre questões de competitividade, da nossa economia, o Governo não tenha tido uma única palavra para aquele que deveria ser considerado, pelo próprio Governo, o maior problema com que o país se confronta. O Sr. Ministro não falou sobre ele, os Srs. Membros do Governo não falaram sobre ele, e, portanto, colocam de parte, nesta discussão, aquela matéria que deveria ser o centro da discussão. 10,8% taxa de desemprego, cerca de 600 mil desempregados, e muito provavelmente não é por aqui que nos vamos ficar. Qual é a solução do PSD? Flexibilização da legislação laboral. Ou seja, facilitar o desemprego e facilitar a precariedade. Qual é a solução do Governo? Ainda não saberá bem, talvez ainda não saiba bem, se haverá ou não oportunidade a essa alteração da legislação laboral. Mas uma coisa é certa, aplicarão esta, que é altamente flexível para facilitar o desemprego e para facilitar a precariedade, aplicarão até às últimas consequências. Portanto, a receita anda pela mesma medida. A receita anda pela mesma medida. E quem se vai prejudicar no meio de tudo isto são os portugueses que se confrontarão com o desemprego e que se confrontarão com a precariedade. Se isto é criar robustez económica e social na nossa sociedade, enfim, tem muito, tem muito que se lhe diga. Senhoras e senhores deputados, e até parece, pelos discursos que o Governo e o PS aqui trazem a este debate, que esta coisa vai mudar tudo a curto prazo. Ora, quem ouviu as intervenções do PS e quem ouviu as intervenções do Governo diz que nós estamos a criar todos os mecanismos. Aliás, isto já se está tudo a fazer sentir. Não é isso que os portugueses sentem. E porquê que os seus deputados e os seus membros do Governo não falaram do aumento do IVA? Não convém, não é verdade? Não convém. Porque esta foi uma das medidas mais certeiras que o Governo tomou justamente para estrangular a nossa economia e para promover estagnação da nossa economia. Os seus membros do Governo riam-se. Devem achar graça. Naturalmente acharam graça a esta medida do aumento do IVA. Diziam que não aumentavam. Aumentaram. Deram uma machadada na economia portuguesa. E os nossos empresários sabem disso. E as nossas populações sabem disso. E os nossos consumidores sabem disso. E não saem. Sabem. Infelizmente não saem. E aquilo que nós sabemos é que o Governo anda sempre com uma palavra na boca em relação a esta situação que atualmente se vive em Portugal que tem a ver com a justiça da repartição dos sacrifícios. Nota-se, senhores membros do Governo, o aumento do IVA é a melhor prova de que os senhores não estão absolutamente nada preocupados nem determinados nesta justiça de repartição de sacrifícios. Mas quando os senhores se atrevem a aumentar o IVA naquilo que diz respeito aos bens essenciais, está tudo dito. Está tudo dito sob a vossa preocupação em relação à subsistência das famílias e em relação à forma como as pessoas se conseguem suportar no meio desta selva que os senhores insistem em fomentar. Mas sobre o IVA os senhores não falam. Não convém. Porque todas as medidas negativas que os senhores têm vindo a tomar não convém falar. Como outras medidas negativas. O corte nos investimentos. O corte nos investimentos é do pior para a nossa economia. O corte nos investimentos públicos é do pior para a nossa economia no momento que estamos a viver. E estes cortes no investimento têm obviamente reflexo naquilo que se tem estado aqui a discutir hoje. Que tem a ver com a taxa de execução do próprio CREM. Como é possível que do início do ano de 2007 ao final do ano de 2009 se tenha disponibilizado para Portugal cerca de 8.300 milhões de euros e que Portugal tenha apenas utilizado cerca de 1.950 milhões de euros. Ou seja, cerca de 6.350 milhões de euros ficaram por utilizar. Diz-se-á assim. Não faz mal. Utiliza-se pois. Não. É que nos momentos de crise é preciso aplicar no momento certo para haver repercussões no momento certo. E os senhores não facilitaram isso. E os senhores não fizeram isso. Portanto, mais algumas machadadas ao nível da nossa economia para que ela, de facto, não crie robustez que é necessário criar. E venho aqui falar muito da questão das exportações. Pois, com certeza, é preciso, naturalmente, fomentar as exportações e tomar a muitas das nossas empresas terem condições para promover essas exportações. Mas porquê é que os senhores nunca falam do nosso mercado interno? Porquê é que os senhores estrangulam permanentemente a dinamização do nosso mercado interno? Fizeram-no com o congelamento dos salários? Fizeram-no com o corte do investimento? Com o aumento do IVA? Com o aumento dos impostos? Os senhores, aquilo que estão a fazer é estrangular, a criar uma economia completamente oca. Cada entre as pessoas não podem ser agentes diramizadores dessa economia. Nós, atualmente, vamos aos, enfim, a vários mercados, a várias lojas e começamos, paulatinamente, a ver expositores vazios. Eu não sei se os senhores membros do Governo costumam frequentar alguns mercados neste país. Costumamos, começamos a ver expositores vazios. E aquilo que fazemos é, vamos aos responsáveis da loja, perguntar o que é que está a acontecer e aquilo que nos é imediatamente dito é os nossos fornecedores faliram, os produtores faliram. Falência, falência, falência. É isto que Portugal está a conhecer neste momento. E atrás destas falências vem desemprego. E é isto que os senhores continuam a fomentar. Nós devemos apostar nas exportações. Mas nós temos que apostar muito determinadamente no nosso mercado interno e na dinamização da nossa economia interna. E isso os senhores estão a estrangular. Um projeto de lei tão simples que os verdes apresentaram aqui nesta Casa, que era a da relocalização da nossa produção e do nosso consumo com um projeto de lei que dava pelo nome do direito ao consumo local, PS e PSD negaram. IVA, PS e PSD juntaram-se. Cortes salariais, PS e PSD juntaram-se. São iguais. Não há mais nada a dizer. São amigos. É assim mesmo. São amigos. E essa amizade estrangula o nosso país.